Então, o que te motiva e o que te mantém motivado a fazer o que você faz agora? Eu acho que as pessoas me motivam, eu amo as pessoas, eu amo investir em pessoas, eu amo coaching, eu amo ver outras pessoas crescer, eu amo... Eu não sei se você tem uma palavra que está acontecendo com a millenial generation, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo outros, eu amo, eu amo, eu amo. Então, o que me motiva é o que outras pessoas me motivam, outras pessoas, outras pessoas se desenvolvem, outras pessoas se melhoram, outras pessoas se tornam muito bem, outras pessoas se tornam muito, e realmente me motiva, realmente me motiva, realmente me dá uma passion, e se é em meu trabalho, ou em meu país, ou em minha família, eu realmente me motiva por pessoas. E eu sou um extrovert, então eu gosto de engajar com pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, se você olhar o meu LinkedIn, eu acho que eu tenho 16,000 pessoas em conexão, então eu gosto dessa conexão, e eu gosto de família, mesmo no trabalho, e eu acho que me motiva, e eu acho que outras pessoas se tornam muito bem, me motiva. Então, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando em uma companhia de Deliveroo, e todo mundo que trabalhava para mim era de 28 anos, muito jovem, todos, muito jovem, 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 mas eu estava tão fofíldo em que role, porque eu consegui ver eles ficarem melhor, e melhor, e melhor. Então, isso é o que me motivou. mas